Olá, republicanos e republicanas de todo o Brasil. Desejo que todos tenham uma ótima semana pela frente. Com o encerramento da janela partidária, no dia 5 de abril, parte importante do calendário eleitoral se concluiu. Diante disso, faço um apelo especial aos presidentes estaduais e municipais. É primordial intensificar a vigilância e fazer as contas para montar uma chapa de vereadores forte e competitiva. Nossa meta é obter resultados expressivos nas eleições de outubro, com especial atenção para as candidaturas femininas e de pessoas negras. Lembro também que, devido às mudanças na lei das eleições e no Código Eleitoral, o limite de candidaturas que podemos registrar para as vagas proporcionais, isto é, para vereadores, foi ajustado. Anteriormente, era permitido inscrever entre 150% e 200% do total de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Agora, esse número foi reduzido para 100% mais uma candidatura. Em termos práticos, se um município tem 30 vagas na Câmara, antes era possível lançar até 60 candidatos, mas agora o limite é de 31. Além disso, é essencial que vocês, pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito, junto ao seu presidente municipal e estadual, se dediquem incansavelmente na formação de coligações estratégicas para que possamos também eleger um número significativo de republicanos para as prefeituras em todo o país. Um forte abraço a todos e até a próxima. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.